Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Provérbios 29 e 20 Palavra de sabedoria Tenha calma ao falar Não se precipite Amado, amada do Senhor Jesus Olha aqui a palavra de Deus nos aconselhando Sobre O que nós falamos E a Bíblia está dizendo assim Olha, aguarde sua vez de falar Conte até 10 Tenha calma Saiba que o que você fala tem peso O que você fala tem importância Se segure, se controle Equilibra aí os sentimentos Aí depois você fala Já teve alguma vez que você falou algo? Ou pegou o telefone E disse um bocado de coisa na hora da raiva E você depois fez Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu já E aí eu aprendi uma coisa Eu aprendi que eu preciso esperar a poeira baixar Para poder tomar alguma atitude Porque senão, meu irmão A gente quebra a cara Vamos primeiro já Parar com esse costume De querer falar O que a gente pensa O que a gente quer falar Quando a gente está nervoso O que a Bíblia está dizendo aqui? Tem mais esperança Para o louco Do que para a pessoa Que se precipita Não falar Essa semana mesmo Eu peguei o telefone Para dizer umas coisas E aí alguém me disse assim Calma Espera a poeira baixar E eu fiz A melhor coisa que eu fiz Foi não ter pego o telefone Porque eu ia arrumar uma confusão Você está entendendo O que a Bíblia está dizendo? Que é loucura Quando você age assim Como eu ia agir Aí Deus coloca os anjinhos Lá do nosso lado, né? Para orientar a gente Dizer calma aí Calma É sobre essa calma Que a Bíblia está falando Veja quantos problemas Seriam evitados Quantos relacionamentos Teriam sido salvos Se nós Seguíssemos esse conselho Aqui da Bíblia Então a gente precisa entender Que Antes de tudo Eu preciso saber Se realmente vale a pena Eu preciso pensar Eu preciso analisar Eu preciso me acalmar Para ver se aquilo Que eu vou falar Expressa exatamente O que eu estou sentindo Porque quando a gente Está nervoso A gente não consegue Expressar o que verdadeiramente A gente está sentindo A gente aumenta A gente inventa Acrescenta A gente põe pimenta Só para rimar Vamos lá em Provérbios Capítulo 13 Versículo de número 3 O que guarda a boca Conserva a sua alma Mas o que muito Abre a boca A si mesmo Se arruina Deixa eu ler em outra tradução Quem guarda a sua boca Guarda a sua vida Eita Deus Mas quem fala demais Quem fala demais Acaba se arruinando Veja outro provérbio aqui A respeito da fala A Bíblia também diz Que a nossa língua É um mal ingovernável Que ela é cheia De veneno mortal Ah, mas eu não tenho Esse veneno A Bíblia está dizendo Você tem Eu tenho Eu, Clarissa, Tess Você, irmã Maria Irmão João Irmão Pedro Irmão José Irmã Joana Enfim Você tem veneno Na sua língua Viu? É a Bíblia que está dizendo Eu só preciso aprender A controlar esse veneno Porque senão Eu vou sair Disparando esse veneno Para todo lugar Furando todo mundo Envenenando todo mundo A Bíblia diz também Que além Da língua ser um veneno Mortal É um mundo De iniquidade Incendiado pelo fogo Do inferno Por isso que em provérbios Salomão Ele adverte muito Aqui Um homem cheio De sabedoria de Deus Ele adverte muito Controle sua língua Fale menos Quem abre muito os lábios Se arruína Quem guarda sua boca Guarda sua vida Quem fala precipitadamente Tem mais esperança Por tolo Do que para ele Veja quantas palavras Fortes A Bíblia está me sacudindo Aqui para dizer Ei Se guarde no seu falar Espere a poeira baixar Porque a sabedoria Ela é assim Ela é cuidadosa No falar Ela é controlada Ela é reservada Quando ela vai dar opiniões Aleluia Querido amada Os nossos primeiros pensamentos Na hora da raiva Não são os melhores pensamentos Receba essa palavra Na hora da raiva Os primeiros pensamentos Que vem na nossa cabeça Não são os melhores pensamentos Eu posso dizer Que são os piores Quando você está com raiva O que vem na sua mente É tudo engrandecido É muito maior Do que verdadeiramente é Você faz um homem grande Virar um gigante Você faz um problema médio Ficar grande Ou você faz Um problema Ser criado Onde não há problemas Entende? Quando você está nervoso Você olha para uma pessoa E você faz a caveira Daquela pessoa Quando você está com raiva Até uma palavra Por mais simples que ela seja Você consegue complicar Então quando vem Aqueles primeiros pensamentos Sobre uma situação Ou sobre alguém Não são os melhores pensamentos Então você não pode Estar se baseando Nesses primeiros pensamentos É por isso que eu estou dizendo Espere a poeira baixar Para você raciocinar melhor Você vai refletar Um tanto de problemas Você vai deixar De desfazer relacionamentos Você vai parar De criar inimigos Você está entendendo? Você vai deixar De se encontrar Em situações difíceis? Tenha muito cuidado Quando você abrir A sua boca O salmista Ele pede ao Senhor No salmo 19 E o versículo De número 14 Que as palavras Da minha boca E a meditação Do meu coração Sejam agradáveis A ti Senhor Minha rocha E meu resgatador Olha que coisa linda Ele está dizendo assim Senhor Que tudo que eu falo Te agrade Como é que você Quer agradar A Deus Falando Por emoção Que você sente Vontade de falar Como é que você Quer agradar a Deus Eu te pergunto Será que você consegue Raciocinar No momento de raiva Eu vou agradar a Deus Com isso que eu vou falar? Agora eu não pense Que agradar a Deus É só ser besta É só falar Bem devagarzinho Demonstrando muita Paciência Demonstrando ser Muito pacífico Porque crente também Não precisa ser besta Viu? E as vezes Eu agrado a Deus Também sendo dura Em alguns momentos Mas pense Analise E principalmente Espere a poeira baixar Para você pensar melhor Porque Sua língua Pode fazer muito estrago Sua língua Pode fazer muito estrago Meditando nessa palavra Eu li uma ilustração Sobre três pessoas Que foram orar no monte Tem gente que tem Esse hábito De subir ao monte Para orar Pois bem Num domingo à tarde Antes do culto Pedro Matias E João Foram orar no monte Eu quero falar Nessa ilustração Sobre A nossa língua Quem se precipita Não falar Só que a gente Se precipita Não falar Até contando muito As coisas da gente Para as pessoas Porque a gente Está emocionado Naquele momento A gente abre o coração E conta um bocado De coisa que não é Para contar Não se precipita Não falar Pedro, Matias e João Foram subir ao monte Para orar Eram muitos amigos E eles disseram assim Vamos orar um pelos outros Lá no monte Vamos confessar As nossas falhas E ali eles fizeram Um acordo Vamos sim Pedro Ele agora começa A confessar As suas falhas Ele disse Olha irmãos Eu tenho um pecado Muito grave Ora por mim Porque eu não consigo Superar Toda vez que eu vou Para a igreja Eu não consigo resistir A minha fraqueza A minha fraqueza São as mulheres Eu tenho essa dificuldade Eu sei que eu preciso Vencer em Cristo Eu olho para todas As mulheres Dentro da igreja Casada, solteira Eu não consigo Nem prestar atenção No culto Eu me considero Um pervertido Ore por mim Porque o Senhor Precisa me libertar disso Aí os irmãos disseram Amém Vamos orar Para o irmão Pedro Agora Matias Chegou a hora de falar E ali Matias Começou a contar Os seus defeitos E ele Disse assim Me ajudem Porque eu tenho Uma dificuldade Eu não consigo resistir Eu não consigo resistir Eu Eu tenho um problema Muito sério Algumas vezes Eu já tirei Até algumas coisas Da minha casa Para vender Mas eu não consigo Ir na casa De uma pessoa E ver algo de valor Eu vou lá E pego E eu levo Para mim No meu trabalho Eu já tive Algumas oportunidades E eu falhei naquilo E outra coisa Eu tenho algumas Perversões também E ele começou A contar ali Começou a contar A sua história E ali João ficou ouvindo E João Começou a rir E agora É a vez de João Confessar o seu pecado Depois de Pedro E de Matias Aí João disse Olha O meu pecado O meu pecado É muito pior Que o pecado De vocês Muito pior Porque o meu pecado Ele é incontrolável E eu nem consigo Parar de rir Para contar o meu pecado É melhor deixar quieto Eu não vou confessar Não Meu pecado Não Aí Matias Pedro Começaram a dizer Olha A gente já Conversou o pecado Da gente Para você Agora você vai Confessar seu pecado Aí João disse Tá bom Tá bom Eu vou dizer É porque Quando vocês Começaram a contar Os pecados de vocês Eu senti uma vontade Incontrolável De sair correndo Daqui de cima do mundo Para ir contar Para todo mundo Para ir contar Para todo mundo Para contar Para o pastor Para contar Para sua esposa Para contar Para a igreja inteira Porque o meu pecado É não saber Controlar a minha língua Me parece uma brincadeira Nessa ilustração Mas tem muita gente Que é assim E pior Nós também somos Nós temos muita dificuldade De controlar a nossa língua E se nós não Controlarmos a nossa língua Ela vai nos controlar Tem muita gente Que até achar bonito isso Tem muita gente Que Que gosta Né Que diz assim Ah Eu sou autêntico Eu falo O que me vem à mente Eu não guardo O que eu tenho Para falar Eu falo Tudo bem Você não precisa Ficar guardando Coisa ruim Dentro de você não Agora Coloque para fora Com sensibilidade Coloque para fora Com amor ao próximo Coloque para fora Olhando para Cristo E entendendo que ele Tem que nortear Tudo que você fala Que você precisa Agradar a Deus Com as suas palavras Amado ou amada Que Deus te abençoe Eu finalizo aqui Eu finalizo aqui Dos meus lábios É como se tivesse Um prisioneiro Dentro de nós Querendo se soltar Todo o tempo Um prisioneiro Perigoso Aí o salmista Diz Senhor Põe um vigia Viu Prende aí Para que não saia O que não te agrada Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Minha amada Guarda essa palavra No teu coração E cê tu uma bênção Para a honra e glória Do nome do Senhor Jesus